Para mim, a Chispita é uma menina que ainda mora dentro de mim. Eu acho que ainda tenho coisas da Chispita e é algo que não esqueço. Sei que agora é fácil fazer novas versões das novelas, mas para mim a Chispita, essa versão original, sempre será a mais importante. E sim, já são 35 anos e parece que foi há 10 anos. Eu não me lembro de coisas como se ocorressem apenas há pouco tempo. Lindíssimo!